Olá meus amigos do YouTube, você que assiste os vídeos do canal da Farias, obrigado por mais uma vez estar aqui assistindo os vídeos Olha aí pessoal, o pessoal da Vidaçaria já chegou aí, o pessoal aí da Vidaçaria acabou de chegar Para colocar os vídeos daqui, a Vidaçaria daqui da Fred Aqui já está os maquinários deles aí Eles vão trazer os vídeos Estão descarregando aí a Vidaçaria para montar aqui na frente E vou mostrando a vocês aí aos poucos pessoal Aos poucos eu vou mostrando aí a vocês Eles montando aí, o pessoal da Vidaçaria aí de Timbaúba Depois eu vou estar falando o nome da Vidaçaria Daqui a pouco a gente vem com mais vídeos E aí 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 Eu posso dar o alinhado para aqui que ele fica mais escondido Tá beleza Beleza Se eu fizer aí Tá feito E aí 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. A vidaçaria aí... G-V-I-D-O... Olha aí, pessoal. Já está sendo concluída aí. O número... Se você quiser entrar em contrato com a vidaçaria G-V-I-D-O... O número vai estar aqui, eu vou colocar aqui o número do telefone. É o que está na camisa aí do amigo aí do... A vidaçaria. Eu vou colocar do ladinho aqui o número do contato. A você que não é inscrito no canal, se inscreva, deixa o joinha, você que já é inscrito, obrigado. Vou terminar o vídeo. Vou terminar o vídeo quando eu colocar as cortinas, pessoal. Quando eu colocar as cortinas aí eu termino o vídeo. O vídeo. Aí agora já está aqui, já está finalizada essa parte aí. Já está pronta. Vai finalizar essa outra aqui agora. Aí... Quando eu colocar as cortinas eu venho com o vídeo e finalizo aí o vídeo. E desde já aí agradecendo a atenção. A galerinha aí da... G-V-I-D-O... Aí... G-V-I-D-A-S-A-R-I-A-R-I-A-R-I-A-R-I-A-R-I-A-R-I-A-R-I-A-R-I-A-R-I-A-R-I-A-R-I-A-R-I-A-R-I-A-R-I-A-R-I-A-R-I-A-R-I-A-R-I-A-R-I-A-R-I-A-R-I-A-R-I-A-R-I-A-R-I-A-R-I-A-R-I-A-R-I-A-R-I-A-R-I-A-R-I-A-R-I-A-R-I-A-R-I-A-R-I-A-R-I No centro do Timbaúba, logo ali após a antiga CD1000 ali, depois subindo ali ao lado da antiga CD1000, você vai chegar na, depois da casa do criador ali, aí você vai chegar lá na Vridaçaria de GV. Olha aí pessoal, aqui agora está concluído aí agora, coloquei aí as cortinas, e aí agora está concluído a fachada aqui na frente, a Vridaçaria, aí. Olha aí, agora está concluído aí agora pessoal, tem um joguinho de cadeira aqui, umas plantinhas aí, olha aí. Então pessoal, o vídeo era esse, quero agradecer a atenção de todos vocês, você que não é inscrito no canal, se inscreva, deixe seu joinha, você que já é inscrito, obrigado por estar sempre aqui, assistindo meus vídeos. Quero convidar você a assistir os outros vídeos, vídeos do canal, tem vários vídeos, vídeos com vários conteúdos, né. Quero convidar todos vocês para assistir os vídeos pessoal, aqui é o corredor, aproveitando, deixa eu mostrar logo aqui tudo pessoal. Aqui ó, aqui ó, aqui a escadaria está faltando só, o corrimão aqui da escada, mas aqui em cima já está terminado pessoal. Aqui ó, vai, vem, vem, aqui ó, vou por dentro, ok. Pera aí pessoal, tá vendo? Aqui falta só o corrimão da escada, que é a parte de baixo agora, a parte de cima foi concluída. Então pessoal, o vídeo era esse.